Como seria o filho da alegria com raiva? Qual emoção a Hailey está sentindo? Verdadeiro ou falso, a Hailey tem uma irmã? Oi turma do Universo Quiz! Nesse super desafio sobre divertidamente, você terá que responder 25 jogos e testes. A cada resposta certa some um ponto e me diga aí nos comentários seu resultado. Você está no Universo Quiz, e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações porque todo dia tem vídeo novo, já deixa o like e vamos pro vídeo. Adivinhe o personagem pelas dicas. Acertou quem disse vergonha. Observe a imagem e adivinhe qual emoção está controlando. Tristeza, ansiedade, vergonha ou medo? Acertou quem disse tristeza. Como seria o filho do medo com ansiedade? Qual nome você daria a ele? Verdadeiro ou falso, a Hailey tem uma irmã? Falso, essa é sua amiga Meg. Observe a posição dos cards. Onde está a tristeza? Acertou quem disse card número 2. Qual emoção usa touca de cetim para dormir? Inveja, nojinho, alegria, ou nostalgia? Nostalgia? Letra B, nojinho. Observe os raivas e tente encontrar os dois diferentes. Encontrou, aqui estão eles. O que a ansiedade faz para se acalmar? Roia as unhas, respira fundo, sai correndo, ou toma um chá. Letra D, toma um chá. Adivinha o personagem. Ai, eu sempre quis que as pessoas falassem da gente, mas não assim. Ah, eu queria ser alta que nem vocês. Olha o seu cabelo. Olha o cabelo. Verdadeiro ou falso, a Hailey é uma ótima cozinheira. Acertou quem disse falso. Qual emoção está controlando a Hailey? Tédio, vergonha, inveja, ou nojinho? Acertou quem disse nojinho. Hum, hum, tem uma textura muito interessante, tem gosto. Qual emoção controla a Hailey pelo celular? Medo, tédio, tristeza, ou ansiedade? Letra B, tédio. Como seria o filho do raiva com alegria? Qual nome você daria a ele? Verdadeiro ou falso, as novas emoções vieram junto com a puberdade? Acertou quem disse verdadeiro. A qual personagem pertence essa roupa? Qual o nome dessa amiga da Hailey? Isabela, Rebecca, Brie, ou Grace? Letra C, Brie. Verdadeiro ou falso, a blusa favorita da Hailey é a de arco-íris? Acertou quem disse verdadeiro. Observe as dicas e adivinhe o personagem. Acertou quem disse Hailey. Verdadeiro ou falso, a Hailey faz 13 anos em Divertida Mente 2? Acertou quem disse verdadeiro. Qual emoção quer que a Hailey pinte o cabelo? Inveja, ansiedade, alegria, ou tédio? Acertou quem disse inveja. Adivinha a emoção pela imagem. Ansiedade, raiva, tédio, ou tristeza? Acertou quem disse tédio. Pois é, vai lá e brilha, é tão legal. Hailey, por que tô falando assim? Verdadeiro ou falso, o vergonha prende as emoções em uma caixa? Falso, prende em um pote. Observe a sombra esquerda e tente adivinhar qual a opção correta. Acertou quem disse letra F. Qual o nome do amigo imaginário da Hailey? Bing Bong, Senhora Rosa, Blink-Doo, ou Elefanto? Acertou quem disse bing-bong. Adivinha o personagem pela silhueta. Nostalgia, raiva, segredo, ou vergonha? Letra B, raiva. Verdadeiro ou falso? No segundo filme a ilha da família é a maior? Falso, é a menor. Agora diga nos comentários quantas você acertou. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão.